Nós já estamos nos movimentando já há algum tempo, mas eu queria chamar aqui, primeiramente, o nosso treinador, nosso preparador, o nosso comandante em campo, que é o Itamara. Eu queria também convidar o Guilherme, que é o preparador físico, que viesse aqui com a gente. Então, Itamara, eu passo a falar para você, nós sabemos que está faltando alguns jogadores que estão a caminho, mas eu queria que você fizesse a apresentação dos jogadores que estão, entendeu? A imprensa está aí, os nossos diretores estão aí, os voceleiros estão aí, nós precisamos saber. Então, Itamara, vem cá. Fica aqui. Comanda aí. Pode, está com a palavra. Obrigado, Itamara. Primeiramente, uma satisfação muito grande, né, de botar aqui a palavra aí, rever os seus na imprensa, os amigos da gente aí, de dia a dia, trabalhando com a gente aí, nós sabemos aí a dificuldade, que é se formar uma equipe hoje, esse momento do campeonato, porque começando o campeonato, todo mundo corre atrás. Então, eu agradeço, novamente, a oportunidade de vocês aqui de Panamá, a imprensa, a diretoria e a diretoria. Nós temos aí dois jogadores que não chegaram ainda, mas já ligaram, está passando o Maringá, já, o Rosembrin e o Doriva. Primeiramente, o seguinte, eu vou apresentar aqui, o grande homem, certo? Se chama Alívio de Paula, que é o seu filho, que está aqui, da exposição, o Paulo de Silas também, o Jair, que vai fazer a comissão, o Banu, que também está ali, e também o pai ainda aqui hoje, certo? Nós vamos trabalhar agora em relação aos jogadores, né? Gostaria que o Serginho, vai ser que agora, de momento, Serginho. Esse é o Serginho, certo? Aqui, Serginho. Entendeu? Agora, aproveita pra mim, por favor. Ó, Serginho goleiro, Vitor, parte da guerra, ex-nombina, ex-juventude, certo? Ok? Agora o William, foi no aniversário, no ano de 2003, eu trabalho pra gente aqui, o William, volante também, ok? É isso, Curitiba, certo? O Bruno, jogou no Pernambuco, no Havaí, certo? Quem não sabe, é irmão do Mãe Vitor, do Flamengo, do Havaí, do Bruno, ok? Tem o Rafael Santos, né? O pai pareceu um pingo, uma linda do bichado. Se você quis outro jogar, não tava lá, vou tirar, introduz o gol. Jogou demais o Rafael, o atacante aqui, certo? Nós temos o André, é um garoto, ouro, começando a experiência de juventude. É o André, até o fim do meio, certo? Nós temos aqui, o papai da casa, se chama Gabriel. Gabriel, o valor que vem comigo esse ano, jogou a partida, é o importante de vocês, dá-lhe voto na mente. Gente, não fala muito não, vamos firmar letra. Boa sorte, presidente. Pra nós todos. Muito obrigado.